Fala meus queridos, tranquilos, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje nós iremos falar de jogos que zoam outros jogos, alguns jogos até concorrentes, aí de uma forma quase explícita, só que sem falar o nome do jogo. Pois é, os caras dão aquela zoada na concorrência, como sempre acontece em propagandas, né? Agora em joguinhos também isso sempre aconteceu. E vamos comentar sobre isso. E antes de eu começar o vídeo, eu quero só falar pra vocês, se vocês quiserem participar pra ganhar um Cyberpunk 2077, então de colecionador ou o dinheiro equivalente a ele, acesse o meu link na descrição pra você participar. Lembrando, só participe se você, só coloca o seu nome se você de fato for participar, tá? Pra você ajudar nós a organizar certinho. Então meus muchachos, antes de a gente começar o vídeo, vocês já sabem, deixa aquele like, se inscreve no canal, puxa um banquinho, senta aqui do vosso lado, e vambora falar desses joguinhos. Vamos começar com os jogos que zoam Assassin's Creed. Cara, Assassin's Creed se tornou um clássico, principalmente uma das maiores coisas ali, Assassin's Creed, que se tornou marca da franquia em si, foi o salto da águia. Aquele salto em que você pulava de uma altura, sei lá, da altura da lua, e você caia num pedaço de feno e saia como nada tivesse acontecido, mano. Isso é algo que é bem engraçado até hoje, mas é uma marca registrada da franquia, e é algo bem da hora quando você pula daquelas alturas absurdas de Assassin's Creed, sabe? Mas muitos jogos não puderam deixar de zoar isso. E um desses jogos foi o próprio The Witcher 2. Logo ali no início da parte do trebuchet, que você tem que passar pelo castelo, à direita você encontra um corpo ali, igualzinho à roupa do Altair do Assassin's Creed 1 do primeiro jogo, e um monte de feno ali, e o Geralt faz um comentário, né? Ah, eles nunca aprendem. Então é uma referência a um que tentou pular aí, e não deu muito certo, né? Que é o que aconteceria provavelmente na vida real, né? Não tente isso em casa, né? Porque não vai dar muito certo. Outro jogo aí que faz essa zoeirinha é o Hitman 2. E no Hitman 2 ali na cidade, você olhando lá no alto de um prédio, você vai ver uma pessoa que parece até o Desmond do Assassin's Creed, né? E que ele tá justamente naquela pose agachada na tábua, pronto pra pular. Ele nunca pula, a não ser que você dê um empurrãozinho. É, e aí ele cai de um prédio gigante, demora a cair, velho. E é engraçado que ele faz aquela musiquinha característica, né? Do som da águia, conforme ele, na hora que ele começa a cair, o que você entende na hora que é o Assassin's Creed. É, é uma zoeirinha legal, sabe? E por último, o Pace Waker, o Metal Gear. Metal Gear também tem uma clara referência direta, né? A Assassin's Creed, simplesmente você consegue pular do topo de uma casa em um pedaço de feno. E ele faz exatamente as posições, igualzinho, a Assassin's Creed, só que ele dá uma zoada, porque o pedaço de feno que ele cai é uma caixa, que é característico dos jogos de Metal Gear, né? Caixa que você pode se esconder e sair andando por dentro dela pra você fazer um sneakingzinho, esconder dos inimigos. E aqui, esta palha tem um uso móvel, diferente de Assassin's Creed, que ela é feita só pra se esconder parado. É, bem legal também. Aqui temos um caso de zoeira e de uma vingança bem interessante, sabe? Nós temos Duck Nukie, e Duck Nukie é um jogo bem zoeiro, né? E um desses jogos aí que também fazia sucesso junto com Duck Nukie era Serial Sam. Serial Sam era um jogo também de primeira pessoa, com horda de inimigos, um jogo bem frenético, por sinal. E existe uma parte no Duck Nukie em que você encontra o personagem do Serial Sam ali falecido, né? E aí ele manda um assim, Por que você está tão sério, Sam? Em inglês isso obviamente fica melhor, porque ele fala Why so serious, Sam, né? Zoando o nome do jogo Serial Sam. Eu tô explicando a piada, mas acho que todo mundo tem isso aqui. E aí, né? É uma zoeira bem ali na cara mesmo do Serial Sam, o que foi bem engraçado. Porém, o melhor de tudo foi a reviravolta aqui, porque o Serial Sam também fez uma zoeira, uma expressa de easter egg barra zoeiragem com o Duck Nukie, o que eu achei muito melhor ainda. No Serial Sam 2 você pode encontrar ali uma parte que se encontra a caveira do Duck, e ele simplesmente está com um míssil no popô, né? Bem mais pesado. E ainda ele faz um comentário um tanto interessante. Porque ele tá ali como uma caveira, né? Então ele fala Cara, parece que você vai ficar agarrado aí, tipo, pra sempre. Forever. Zoando exatamente isso. Duck Nukie forever, né? Porque, como todo mundo deve saber, Duck Nukie levou 5 quilhões de anos pra ser feito. Parecia que nunca ia ser terminado. A galera zoou, virou um meme, né? Na questão do desenvolvimento. Quando saiu, era realmente ruim o jogo. Essa história ficou bem clássica. E nessa época desse jogo, o jogo já tava com promessa pra sair, já. E ainda tava aquele rolo todo de que fica nessa. Sai, não sai, sai. E só foi sair muitos anos depois. Então, a zoeira foi muito mais pesada e muito mais precisa aqui. Tá bom. Aqui nós temos um caso que o jogo zoa o seu próprio jogo da franquia. Estamos falando de Red Dead Redemption. No primeiro Red Dead, devido a limitações do jogo, o personagem simplesmente não pode nadar. Não existe uma programação de nado no Red Dead Redemption 1. Isso também serve até pro personagem não acessar algumas áreas do jogo tão cedo a nado. Então, eles removem essa feature. O que virou meio zoeira, falando que o personagem não consegue nadar. Algo que aconteceu também na Assassin's Creed 1, né? O Altaire não nadava. E aí, a galera ficava zoando, falando que ele não sabia nadar. Era simplesmente porque não tinha sido implementada essa função. E esses personagens acabaram pegando a forma de que realmente eles não sabiam nadar. E isso virou algo canônico no jogo. Tanto que isso foi levado pro Red Dead 2. Tanto que se você tentar nadar com o John, ele vai começar a se afogar no meio do lago. Perder a barra de estamina totalmente. Enquanto o Arthur consegue nadar normal. Mas até aí, tudo bem. A maior zoeira é que o jogo não perde momentos ali de tentar zoar o John por não saber nadar. Inclusive, logo no começo ali do acampamento, quando ele se muda pra perto do lago, né? Do rio. O Arthur, ele simplesmente zoa. Fala, perto da água você não vai ficar com tanto medo assim. Então, existe vários diálogos do jogo com algumas frasezinhas simplesmente zoando o John de não saber nadar. É bem legal essa pegada, porque uma limitação do jogo virou algo canônico e que funcionou de uma forma levemente interessante, sabe? Houve muito tempo atrás em que um dos maiores rivais de GTA era o jogo Driver. Onde que era um jogo basicamente estilo GTA, só que focado muito mais pra você dirigir. Você fazer mais as alopragens e missões dirigindo. Tanto que, você até podia sair do carro, mas o seu personagem era meio que inútil e a animação era esquisita. E não seja por isso, GTA Rockstar aproveitou isso pra zoar isso bem pesado até no GTA 3. Isso porque eles colocam um personagem muito parecido com o protagonista de Driver, em que você tem que ainda matar o cara pra você poder conseguir completar a missão. E fora disso, durante o início da missão, ele fala que ele é um cara que é simplesmente inútil fora do carro. Então, a sua missão é basicamente tirar ele do carro, porque ele é bom de volante. E aí, ele vai ficar correndo de uma forma meio dengringolada, meio esquisita, em que você tem que derrotá-lo. Pois é. Então, o jogo zoa bem na cara dura mesmo, tanto que o personagem, ele se veste igual ao protagonista do Driver. E, basicamente, é o mesmo jeitão ali, né? Falando ainda que ele é inútil fora do carro. Simplesmente dando uma direta mesmo, nem uma indireta, zoando o Driver. É bem engraçado. Aqui temos simplesmente uma zoeira de Left 4 Dead 2, com o outro jogo de zumbi, Dead Rising. Zoando o protagonista, Frank West. Em Dead Rising, embora seja uma horda muito gigante de zumbi, a grande maioria dos zumbis ali são lentos. Eles pegam aquele classicão de zumbis mais lentos, enquanto o Left 4 Dead é algo totalmente diferente. É muito mais frenético, é cheio de monstros pulando, uns bichos loucos, os zumbis correm pra caramba. Totalmente diferente. E eles meio que fizeram uma zoeirinha, mas é, ao mesmo tempo, uma homenagem legal. Em que eles acham, numa das pichações da parede, o próprio personagem do Dead Rising, o Frank, escrevendo uma mensagem de que os monstros ali, os zumbis, são muito rápidos e ele acha que não vai conseguir fazer. Então ele deixa, tipo, uma mensagem de despedida, falando, eu não vou conseguir, eles são muito rápidos e provavelmente vou falecer aqui, sabe? Então ele zoa isso pelo fato de que lá ele consegue sobreviver, porque os bichos são lentos. E já nesse universo de Left 4 Dead, ele passou por maus bocados. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês, eu fico por aqui, um beijo no popô, abraços e fui.